Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo. Bom galera, trazer vocês mais um episódio aqui do Vida Real. Estou deixando aqui like para fortalecer e compartilhar com seus amigos. Galera, galera, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram, que é arroba o Chapax, beleza? Outro recado, galera, como vocês já sabem, canalzinho novo aí de Minecraft, mano, então está aí na descrição, é arroba xipito, procura lá nosso canal, clica aqui na descrição para ficar mais fácil, postando vídeo para vocês de Minecraft lá. Então se você curte, segue nós lá e é isso aí, tamo junto, bora para o vídeo, meu irmão. Caraca, eu não acredito que o velho está fazendo isso, meu irmão, olha que pilantra, meu irmão, ele está montando uma carretinha de som para querer dar pau na minha caminhonete que tem som, na minha saveirinha, mas pode ficar tranquilo, eu vou montar um bagulhão brabo também, ele vai ver se não, rapaz. Agora eu só preciso pensar o que eu vou montar de som, que tipo de carretinha, né, cara? Será que fica legal uma traseira de uma F-150 cheia de som? Não sei, meu irmão, eu vou pensar um pouco melhor, mano, o que eu vou montar? Oi, boa ideia, tive uma ideia top. Eu não sou muito fã de som goiano, né, cara? Mas se eu pegar aquela F-150, tirar aquele som que eu coloquei e jogar um som goiano lá naquela caçamba, hein, meu irmão? Será que ficaria... Nossa, mas essa moto está soltando muito fogo, hein, velho? Olha isso aqui. Acho que está fal... Ei! Eita, mano, acho que está acabando o combustível dela, hein? Ó! Está falhando, cara. Ah, vou dar a mão, vou chegar em casa rapidão, meu irmão. Depois eu resol... Eita! Não, não morre, não. Vai! Vai! Olha isso aqui! Vai! Vai, tá! Eu vou torcer o carro! Ai! Opa, eu queria falhar, meu irmão. Agora vai embora. Ai, cara, você é louco, mano. Dormir, mas dormir daquele jeito, né, mano? Só de imaginar que o velho, filha da mãe está armando para mim, rapaz. Eu vou ter que armar para ele, mano. F-250 amanhã mesmo. Vou dar um salve no Deleixo e no Thiago, para você poder me ajudar nessa parada aí, tá ligado? Para a gente começar a montar um som top lá na F-250, para dar pau no velho, rapaz. E hoje, o rolezão vai ser o quê, mano? Rolezão de Monza. Olha isso aqui, mano. Deixa eu dar a parte nele, ó. Você está louco. Só esperar ali o pão terinho subir, ó. Poder esquentar bonitinho, olha lá. Está subindo, hein? Aí! Olha! Mano, esse carro aqui, velho, é muito top. Olha! Você é louco, motorzão? Eu paro, então toma! Chama, nem se traciona, filho. Eu já fiz o esquema aqui para ele não se tracionar, porém eu vou ter que mudar isso, né, meu irmão? Porque por eu ter colocado, tipo, um, entre aspas, um controle de extração, ele não se traciona, porém ele na arrancada dele é lixo, né, mano? Não anda na arrancada. Aí, depois que ele engata a segunda para a terceira, aí o bichinho agiliza a pressão. Mas enquanto na arrancada, filho, tá? Esse negócio de controle de extração está complicando, ó. Ó, acelerei, ó. Funde o pé, ó. Olha isso aqui. Ó, engatei a segunda. Agora que vai, ó. Com pressão. Esse é louco, meu irmão. O barbio está canhando demais, cara. Depois que eu ajeitar essa parada aqui, vou chamar o velho para poder participar de um racha, mas vamos ver se ele vai aguentar o mãozão 5.0, meu irmão. Eita! Deixa eu reduzir aqui, para que assistente é por hora. Aí, radarzinho ali, né? Aí, vou embora. Bora, vai. Se tá maluco, o filmoso tá brabo, filho. Não tem o que fazer, meu irmão. Entrar aqui, né? Graças a Deus a gente conseguiu finalizar essa Porsche do Salvador, né, filho? Você tá maluco, mano? O bagulho tá dando muita dor de cabeça. Demorou demais para chegar umas peças ali dela. Chegou ontem. Ó, já falei que, rapaziada, não. Vou pegar a firme nela aqui. Já vamos terminar de montar para ficar filezinho. Eu acho que a G4 ali já tá no esquema, né, meu irmão? Pedi para o Dias fazer aquela revisãozinha. Acho que já deixou no esquema ela. Agora vai, né, filho? Você tá maluco, filho. Agora é só anunciar e vender, né, tio? Já jogar essa Porsche aqui lá para fora, para não ter perigo. Só o painelzão dela que é... Sei lá, mas ela é um modelo um pouquinho mais antigo, tá ligado? E não me agrada muito, não. Ó, pelo menos a musiquinha que tá tocando aqui na rádio dela é top, né, velho? Aí. Colocá-la lá fora, né? Fica carro pronto, fica lá fora. Aí, a gente parar bem aqui, ó. Olha, não tem nenhum barulhinho esse escapamento, velho. Mas esse salvador, eu vou te falar, ele é um véio mesmo, né, cara? Tinha que ter colocado um escapamentinho, né, mano? Deixar o bagulho da hora, o bagulho fazer um barulhão brapo. É uma Porsche, né? Não deixa de ser uma Porsche, cara. Tá maluco. Agora deixa eu tirar aquela savelinha também, que eu acho que a revisãozinha dela já tá pronta. E aí eu vou só dar uma mexidinha no óleo do motorzão aqui, tem que trocar o óleo desse Monza, né? Porque, pô, motorzão biturbo, né, de Opala, filho, o óleo não dura não, filho. Tem que trocar de 3 em 3 mil quilômetros rodados. E aí cada rolezinho que eu faço já é 1.000 km, eu dei 3 rolezinhos com o Monza, já bateu a meta, né, filho? Vou pegar aqui, tirar a G4 daqui, meu irmão. Aí, tiozão. Chama, cachorro, vejo o somzinho dela tá filé, né? Vai que o Dias mexeu e queimou. Ó. Cê é doido, bavica da hora, desliga aqui. Tá maluco, fi? Parar aqui no cantinho também? Parar do latical. Aí. Não vai, peraí. Aí. Aí, agora sim, perfeito, meu irmão. Cê é doido, fi? Hoje vai ter trampo, hein, meu irmão? Tá maluco? E aí, velhinho? E aí, tio? E aí, qualquer fita, parceiro, ó, é o seguinte, acabou a paciência, certo? Cadê meu carro, João? Aí, primeiramente, quem é você? Qual que é o seu vulgo? Ô, parceiro, deve ser, não sei o coração, deve ser umas 7 horas da manhã. Fazer se bater agora, não, parceiro? Aí, velho, você vai querer pôr a mão em mim, rapaz? Você vai estar no desacerto, hein, filho? Toma, então, vem, vem, vem. Cadê a dona Florinda? Não dá pra te proteger, não, rapaz, vem. Vem, vem, vem. Rapaz, toma. E aí, tio, qual que é essa ideia, fi? Seu carro tá pronto ali, ô, comédia? Se liga, hein, João. Não quero carinha mais topar com você no meio da rua aí, viu, seu louco? Vai, vai lá com o professor Girafala pra você estudar, rapaz. Dá um beijo pra dona Florinda lá, meu irmão. Eu vou te matar, João. E aí, como que tá a bola quadrada lá, fi? Vai, vai embora, vai, some. O que eu vou embora? O que você tem que tá na minha residência aqui, na minha oficina, rapaz? Vai, caminha. Salvador, vacilão, rapaz. Essa bomba aí, meu irmão. É, vai embora com essa bomba aí, rapaz. Aqui, você aqui, ó. É, vai lá, ô, 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 Kiko. Eita lá, depois estraga o motor. Olha lá, olha lá, fazendo merda. Pelo amor de Deus. Tá de sacanagem mesmo, hein, cara. Bom, enfim, mano. Deixa eu lá começar a limpar aqui. Cadê o funcionário dessa miséria, meu irmão? Deixa eu jogar o monstro ali em cima da ilha, né? Já fazer aquela troquinha de óleo pra ficar filézinho. E não ter perigo de estourar o motor, rapaz. Chama, cachorro. Você tá doido, ó. Chama, ó. Afritado. Olha aqui, ó, como que tá fraco, ó. Se acelerar, ó. Vou soltar o pé da embreagem e assim, afundar mais o pé ainda, ó. Ó, ó lá, ele não tem aquela tração forte, tá ligado, mano? Tá maluco. Ai, que barulho é esse? Ih, chegou o cliente ali, hein? Deixa eu atender o cliente ali. Opa! Olha o carro. É uma cor branco meio diferente. Opa, posso te ajudar aí a fazer o concerto de seu ver? Pode, pode me ajudar, sim. Pode muito. Caralho. É quieto, tá em choque, filho. Acorda pra vida. Não. O que é que tu quer? Paula, o que você tá fazendo aqui no chupingole, rapaz? O que é que eu estou fazendo no chupingole? O que é que eu estou fazendo no chupingole? Eu também queria saber o que eu estou fazendo. Porque ontem mesmo eu estava em Nova York. Aí, do nada, eu liguei pra cá pra saber do meu neto. Fiquei sabendo que meu neto está com probleminhas. É probleminhas. É problemas que você acabou de arrumar. Porque eu não tomei meu remédio. Eita, você vem sem remédio, Paula. Vem sem remédio, estou perigosamente arrumado. Doido pra matar um esmaligo meu. Calma aí, Paula. Cadê o meu neto? Calma aí, Paula. Vamos conversar, Paula. Vamos conversar contigo. Não tem conversa não, João. Tá ligado? Até o crime passa. O Dias chegou. O Dias, cuidado, Dias. Cuidado, meu irmão. Eita. Ai, meu querido. Mete marcha, tá ligado? Ele é o funcionário daqui, Paula. Calma aí, Paula. Eu não quero testemunha. Entendeu, João? Chama a polícia. Chama a polícia, Dias. Chama a polícia. Chama a polícia, Dias. Calma aí, Paula. Calma aí. O menininho está estudando. Ele está na escola, Paula. Calma aí. Vamos lá na escola dele, que eu quero ver ele agora. Não, não. Ele está estudando. Ele não pode sair de lá, Pai. Vamos lá, que eu quero ver. Ai, ai, ai. Cuidado aí, Paula. Você acertou o chão aí. O Vaishibung vai ficar bravo comigo. Ai, caraca. E aí, Dias. Qual vai ser das ideias? Eu vou dirigindo? Vai dirigindo, que eu vou parmar na tua cabeça, tio. Que a Paula está arrumando, velho. Está falando igual malandrona, tio. Qual é que é a ideia, Paula? Você está falando igual malandra, rapaz? Tá ligado que eu sou criada quebrada. Não é que eu sou filha do... Eita, calma aí. Não precisa apontar a arma, não, Paula. Calma aí. Estou perdendo os valores, entendeu? Calma aí. Tá, entendi, Paula. Vamos lá, vamos lá, meu irmão. Eita, caraca. O que está acontecendo aqui, meu irmão? Se você arranhar a minha roda, já sabe. Tá. Ô, Paula, você está igual... Cadê o meu remédio, cara? Eita, não sei. Ô, Paula, você se trocou no escuro, né? É mesmo, né? A primeira roupa que eu peguei, eu joguei, né? Já tive que vir voando para ver o que está falando com o meu nele. Você está estranho com esse vestido com tênis? Não está combinando, não, viu? Eu vou mandar você tomar... Oh, oh. Não, Paula, eu estou falando de você, não. Pai, desce. Eu quero ver o garoto agora. O garotismo vai se fiar falando desse jeito, rapaz. Vou guardar isso aqui, mas se você correr, vai ser bala para o rumo com o ente. Não, não, fica tranquila, rapaz. Está fia demais, cara. Eita, vem cá, Paula. Quando você não quer deixar ele estudar, ele tem que estudar, Paula. Deixa o menino lá, né? Eu quero confirmar essa suspeita que eu estou tendo que o meu neto está com problemas visuais. Eita, ele é ali com o caro de bielinha. O que? O cachorro. É a biela que eu deixei com ele para poder fazer. Por que? Porque ele está vindo para a escola com o cachorro. É porque ele estava me falando que tinha muita gente querendo bater nele, né? Porque ele é novato. Aí eu falei para ele pegar a bielinha que estava lá na casa do amigo meu, né? Para poder fazer companhia. Está bem que eu vim bem colorida, que ele vai me enxergar de longe. Eita, aqui, cara. E aí, Lucas? Para, 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 Lucas. Para, para, Lucas. Tem que ir esse gato com cachorro. Fica quieto. Aqui, olha. Olha a sua avó ali, olha. Olha a sua direita ali, olha. E aí, bielinha? Oi, meu neto. Tudo bem? Está me vendo aqui, não? Está vendo sim. Fala que você está vendo. Estou vendo, vó. Estou vendo. Ah, está vendo? Estou. Interessante. Espera aí, espera aí. Dá licença. Dá licença. Vai para o outro lado. Espera aí, Lucas. Não precisa fazer voz grossa, não. É a sua avó, meu irmão. Vai para o outro lado, chiquito. Ah, está no professor. Não, é a sua voz que está... Ô, meu neto, tudo bom? Oi, vó. O que você achou do meu vestido rosa? É rosa, não. É a sua. É bonita, vó. Bonita. Bonito, né? E meu sapato alto lindo também, né? É branco. Fala bom. É tênis. Tá aqui, vó. É tênis bonito, vó. Bonito? É. E esse negócio aqui que eu estou segurando na minha mão, o que é? É arma. Espera aí, estou engasgado aqui, ó, Paulo. É arma. É arma, é arma, vó. É o quê? É uma arma. Basta com arma na escola, Paulo. Para que você, meu irmão. É arma, vó. Ah, entendi. Estou falando para que você... Então faz um favor para mim, meu neto. Eita, cara. Vai ali do outro lado ali, pega um negócio para eu comer ali naquela maquininha. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, ô Lucas, peraí. Ô, Lucas, ô, Paula, olha o olho do Lucas, Paula, olha o olho do Lucas, ó. Não está mais preto, está vendo, ó? Aham, é por isso que eu quero testar um negócio. Eita, é o... Quantos dedos tem aqui, meu filho? É, é... É, faz de novo, não deu tempo, não deu tempo. Fia, fiz, perdeu tempo. Quantos dedos tem? É, é... É, ele está... Pega o fila, não está não, não está não, não está não. Ai, ai, não está não, fala. Ai, caraca. Eu vou te matar, filho. Eita, Pril, ela na bola descobriu. Eita, Pril. Eita, Pril. Caraca, ela descobriu, mano. E agora não. E agora não. Ai, sai. Caraca, meu irmão. Vamos esconder aqui que ela passa a batida despercebida. Ai, caraca. Ela passou, ela passou. Eu vou te matar. Eita, meu irmão. Caraca, meu irmão vai dar merda, mano. Deixa eu falar com o Lucas aqui. Vem, Lucas. Vem, Biala. Vem, 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 vem. Antes que eu só... Vem, é só vou estar louco. Só vou estar louco. Vem, vem, bora, 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 bora. Vem, bora, 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 bora